Signo de Virgem, meus amores, como vocês tão maravilhosos do meu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes. Vou fazer agora a sua leitura específica para o amorzinho, que a gente gosta, né? Para o mês de outubro de 2024, tá? Lembrando que essa leitura é um complemento da leitura geral que eu já fiz aí pra vocês e que já está no canal. E no final desse vídeo você encontra num cardzinho a playlist com as previsões gerais para o mês de outubro. Assistam. E essa aqui vem como um complemento, tá, meus amores? Bora lá, Virgem, Sol, Lua e Ascendente. Quais as energias para o amor, para o meu povo de Virgem, no mês de outubro? O que vem para o signo de Virgem no mês de outubro? O que os virginianos precisam saber para o mês de outubro, por favor? Energia de Capricórnio, ó, saiu essa para Câncer também. Energia Terra, né? Capricórnio fala aí dessa estabilidade, dessa conquista. Vem aqui Energia de Virgem. Pode ser também alguém de Virgem, como vocês, né? Pode ser vocês aí conhecendo uma nova pessoa do signo de Capricórnio. Tá muito Terra, né? Tá muito aqui essa questão da estabilidade. Temos aqui Energia de Arias. Arias traz a paixão, a novidade, o impulso. E traz também aí a conquista, né? Algo novo, tá? Para muitos aqui pode ser também essa coisa de... Da necessidade de sair da rotina, tá? Trazer mais movimentação aí para o amor, para o seu relacionamento, viu? Então, receba também isso aí no seu coração. Vocês estão se conectando com pessoas de Virgem, Capricórnio, pessoas de Arias, por enquanto. Então, talvez, né? Exista ali a segurança, a estabilidade, mas está pedindo um pouco mais de paixão. Um pouco mais de movimento no amor, né? Movimentos apaixonados. Virgem, o que temos para... Virgem, o que caiu aqui? Seis de espadas, caiu aqui na mesa de vocês. Seis de espadas são as mudanças, né? Ir em busca de coisa nova. Movimentar aí a sua vida. Talvez uma viagem, talvez você decida fazer uma viagem sozinho, para quem está sozinho. E durante essa viagem, né? Você se conecta com alguém. Talvez você decida fazer uma viagem aí com o seu amorzinho e isso vai ser ótimo. Talvez é um momento também de mudança interna, né? A gente tem aí eclipse dia 2, temos um eclipse da lua nova. Então, eu vejo aqui você deixando muita coisa para trás, sabe? E indo em busca de mudança, tá? Indo em busca de mudança. E eu sinto que você vai encontrar. A mudança que você precisa, né? Talvez seja uma mudança mental. Nossa, gente. Eu mudei tanto. Eu mudei tanto na minha vida. Ó, deixar para trás situações conflituosas. Talvez muitos de vocês decidam deixar para trás um relacionamento que não está bom, tá? Um relacionamento que não está bom. Que tem apego, que tem dinheiro, mas não te traz amor, não te traz paixão. Talvez você decida deixar para trás um relacionamento muito conflituoso, né? Que é muita briga, muita discussão, tóxico, tá? Para muitos aqui pode ser. E também aqui para muitos pode ser aí que outubro seja um mês que você consiga se libertar de alguém, né? Que já não está presente na sua vida, mas você ainda não tinha conseguido cortar essa energia. Então, eu vejo aqui virgem indo em busca, sabe? De algo melhor para você. Indo em busca daquilo que o seu coração está te pedindo. Nossa, olha isso. Então, aqui, olha só como é claro, né? Tem muitas pessoas que, ó, estão em relacionamento, mas é briga, é discórdia, é confusão, sabe? É um relacionamento aí que não está legal e que virou uma toxicidade, né? Está sendo, assim, mais dor do que amor. Então, eu vejo que virgem escolhe deixar para trás esse tipo de energia, esse tipo de situação. Como aquilo que eu falei anteriormente. Você quer se conectar com algo novo e você está buscando muito aquela coisa de paz, né? E aqui nós temos um rei de ouros. Com dez de copas, ó. Então, virgem, eu vejo que você, o que que você deseja? Você deseja a prosperidade, a estabilidade, mas você deseja o amor estar bem, né? Então, eu não quero essa situação para a minha vida. Não quero, talvez, essa situação para os meus filhos. Não quero essa situação que os meus pais viveram para mim, né? Eu quero, ó, estar bem. Aqui no dez de copas é quando os filhos estão bem, a família está bem, você está bem. Por quê? Porque é um amor saudável, tá? É um amor que te traz crescimento, prosperidade, estabilidade, prazer, né? E é o que você está buscando. A sua alma está pedindo isso para você, virgem. Que lindo. Mensagem dos anjos do amor e do romance para o signo de virgem. Amor para virgem, outubro de dois mil e vinte e quatro. Que tem aí para o meu povo do signo de virgem, por favor. Energia. Você merece o amor. Então, aqui a deusa Afrodite, ó. Ela vem, né? Trazendo para você o amor que você merece. Então, você merece o amor. Você não merece estar em um amor, mais ou menos, em um relacionamento tóxico. Em algo, né? Que traz briga, que traz discussão, que te rouba, que rouba a sua energia. Você merece um amor bom. Se conecta com isso, tá? Eu vejo muito aí a sua alma, né? Para muitos aqui, ó. É uma situação que envolve um casamento, né? É uma situação que é alguém que você está ou é alguém que você já esteve. E aqui vem um novo amor. Então, eu sinto os virginianos se conectando aqui com um novo amor, uma nova pessoa. E assim, isso é para quem está em um relacionamento e o relacionamento se enquadra nisso, tá, gente? Realmente, meu relacionamento tem anos que não está bom. Já tentei de tudo, né? Quem tem filhos aí, os filhos estão sofrendo. É um barraco, é cada dia uma discussão. Então, realmente, eu não estou feliz, tá? Eu vejo você desapegando, indo em busca daquilo que é bom para você. Não é que você vai sair de um relacionamento e já vai cair em outro relacionamento. Talvez aconteça, né? Mas, eu sempre falo, existem situações que a gente se conecta muito antes de conhecer fisicamente alguém. A nossa alma se conecta, né? E aí, a gente passa pelos processos de cura, de transformação, de ajustar a vida para estar pronto para se conectar aqui com esse novo. Então, agora, em outubro, eu vejo aí, né, para muitos de vocês, uma nova conexão do amor. Pode ser aqui também, pessoas que já estão em um relacionamento que tem, assim, uma grande de uma renovação, tá? Uma grande movimentação e se transforma. Eu acredito que se transforma. Eu já passei por isso. E as pessoas, elas se transformam, sim. Quando elas querem, elas se transformam. Aqui mostra que os seus sentimentos, né, são reais. Eu vejo câncer muito sensível. Câncer não, perdão. Eu vejo virgem. Pode ser que vocês se conectem com pessoas de câncer, né? Eu vejo virgem muito, esse mês, muito sensível. Em relação ao amor, sabe? Então, aqui pede para você viver os seus sentimentos. Viva esse sentimento. Aqui fala que é seguro para você amar, né? Então, abra o seu coração. Não tenha medo de abrir o seu coração para dar e receber amor. Olha aí a paixão. Você vai viver uma paixão, tá? Ou é uma nova paixão que tem para você. Ou você vai viver aí uma paixão legal dentro do seu relacionamento atual. Por quê? Porque você se conectou com a sua alma gêmea. Você chamou a sua alma gêmea. Você cocriou. Você fez orações, afirmações, rituais. E esse mês virgem é o mês mágico. Mês de Halloween, mês das bruxas. É um mês super mágico. Que a gente tem uma conexão muito direta com a espiritualidade, tá? E a gente vai ter oficina de alquimia para bruxas. Que eu vou ensinar ali cada babado. Cada coisa para você despertar a bruxa que existe dentro de você. Ou empoderar a sua bruxa interior, né? Ou se conectar com a sua bruxa interior. E muita coisa para o amor, tá? Então fica ligado aí em outubro. Bem no comecinho de outubro eu vou abrir as inscrições. E ó, trabalhe o amor na sua vida. É um mês decisivo. É um mês muito importante para vocês. Tá bom, meus amores? É isso. Um beijo no coração. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.